E viva o Brasil, onde o ano inteiro é primeiro de abril. Incompetência devia doer. É errando que se aprende a errar. Mais difícil do que um elefante passar pelo buraco de uma agulha é descobrir por que ele faria isso. O que é que eu posso fazer se o trabalho é o meu lazer? Uma vez escreveram uma carta e endereçaram assim. Milor, Ipanema. A carta chegou. Milor foi um dos caras mais incríveis que eu conheci. Trabalhar a obra do Milor, conhecer a obra do Milor, me ensinou que a inteligência pode ser muito divertida. Que o maior atributo que foi dado ao ser humano foi a inteligência. Que a inteligência cura, que a inteligência salva, que a inteligência é um mecanismo propulsor, uma fonte inesgotável de energia no ser humano. Que é importante botar as pessoas nas escolas, colocar a escola dentro das pessoas, mas mais importante ainda é colocar a inteligência em funcionamento dentro das pessoas. E a inteligência é uma forma de compreensão do mundo. E ela se manifesta através de um sistema, de um mecanismo que eu chamo de humor. Milor, e eu acredito que depois do judaísmo, depois do islamismo, depois do cristianismo, chegou a hora do humorismo. E o Milor é, foi e sempre será o papa do humor. Sobre o teatro do Milor, eu acho que a gente podia dividir ele em duas dramaturgias. Uma dramaturgia mais clássica, mais tradicional, onde ele escreveu o É, Um Elefante no Caos e outras. E uma dramaturgia que eu chamo de dramaturgia da colagem. Onde, tipo, o homem do princípio é o fim, A História é uma História, o Elefante, o Liberdade é Liberdade, que são textos onde o Milor reunia inteligências de diversas categorias, diversas formas, através de inteligências, de textos de outras pessoas. Através, ele dava um, tinha um tema, ele produzia um tema, e em cima desse tema, ele, que é como se fosse um leitmotiv, então ele ia reunindo com uma acuidade e um extraordinário, um ritmo extraordinário, um senso da cena extraordinário, ele ia editando esses textos e formatando um terceiro, uma terceira via, que é esses textos, essa dramaturgia, que eu chamo da maturgia da colagem, e que o Milor praticamente inaugurou, ou foi a grande revolução, a grande importância do teatro do Milor para o teatro brasileiro. Eu acho que o Milor sempre foi mais do que um jornalista, mais do que um desenhista, mais do que um autor de teatro, um tradutor, o Milor foi um homem multimídia, um homem que não abriu mão de usar todos os instrumentos que a contemporaneidade lhe oferecia para se expressar com o homem moderno. E isso se reflete na cena onde ele reunia também todo tipo de manifestação artística para expressar as suas ideias e o conteúdo do que ele queria dizer. Acho que é isso. O Milor, para fechar, eu queria, o Milor dizia assim, tudo o que eu digo, acredite, teria mais solidez se em vez de um carioquinha eu fosse um velho chinês. Um grande abraço para todo mundo aí.